Para começar a festar, todo dia, hoje temos que vestir, estaremos contigo, tu és minha paixão. Fala, gurizada, seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo Fala Secadores, chegando no Verahill, acompanhando a Inter de Cruzeiro, o primeiro jogo da Alessandro, na volta do Verahill, o último jogo que a gente trabalhou foi o Cruzeiro, justamente, bora para o jogo, se inscreva no canal e sigam lá no arroba Fala Secadores no Instagram. Eder, Valencia no banco, vamos com o mesmo estilo de sempre, Borré na frente com o Wesley, e vamos para cima. Eder, Eder! Que bola! Que bola! Aí! A minha paixão, não importa a sua dimissão Pra mim não interessa o que vou tocar Corro a mão de todo mundo pra te adorar É a moda, é a moda que vai nos separar Até o seu rosto amor É a moda que vai nos separar É a moda que vai nos separar Viver, viver querido Pra se valer Como o maio tá comigo Que si, que si, que eu cynico E você, que eu bottlenei E você, que eu compon Carter E você, que eu vereu É a moda que vai nos separar E hoje, o que euerei te trazer Que eu eaten E a moda que vai nos separar E a moda que vai nos separar O que é isso? O que é isso? O que é isso?